Bom dia! Já vai metendo o dedo no joinha pra você não esquecer, eu tô aqui fazendo minhas unhas. Eu fiz as minhas unhas última vez pra viajar, só que eu não pintei. Eu gosto também da unha só com uma basezinha, sabe? Que dá uma coisinha clean. Mas eu gosto de pintar minhas unhas, eu gosto de tá com elas esmaltadinhas. Eu tô tirando a cutícula e já já eu pinto. Não sei que cor que eu pinto, tem muita cutícula, gente. Toda manicure gosta de fazer minhas unhas, porque elas dizem que o trabalho delas destaca, porque tem muita cutícula. Aí fica aquelas valinhas, sabe? Essa aqui eu já tirei, ó. Eu não tirei a base pra tirar a cutícula, porque, né? Pra proteger minha unha, porque, ó, por exemplo, a mão direita tem muita dificuldade. A esquerda é rapidinho, mas a direita não fica perfeito, não. Mas fica limpinho. A Camila é manicure e ela fala que... Que eu faço bem. Minha amiga Ângela aqui também, manicure, quando eu chego lá, ela fala, ai, que concorrência desleal. E ela já foi minha manicure, né? Antigamente eu só fazia unha com a manicure. Um monte de criança pra cuidar, aí não dava tempo. Era Pedro, Lucas e Luana. Três, três crianças. Uma de cada idade. Aí a manicure, ou eu ia lá no salão fazer, ou elas vinham na minha casa. Bom, já vou terminar de cuticular e vou pintar. Ó. A Mel acordou, tá, gente? Por isso que eu nem mostrei, porque senão ela tá reclamando da vida ali na sala. Mas a Luana tá em casa hoje. Tá cuidando dela. Mel dormiu. Vamos lá. Tomar um banho rapidinho. Falei pro marido ficar de olho. Aí ele vai ficar de olho ali pra mim. Só que eu vou limpar minha pele antes, que tem mais de uma semana que eu não... Que eu não trato da pele. Ai, meu Deus. Meu trenzinho que eu comprei. Caiu. Não sei onde foi parar o meu, ó. Aí eu comprei outro. Caiu. Peraí. Nu. Que medo de cair enquanto eu tô gravando. Meu Deus do céu. Tomara que não caia. Vamos lá. Eu vou dar uma limpada com a minha receitinha caseira, que eu já mostrei um milhão de vezes aqui pra vocês, tá? Hoje eu vou usar óleo de linhaça pra deixar a pele bem nutridinha e hidratadinha. O ricino não pode faltar, né, gente? Eu gosto de comprar assim, ó. Então, em cápsula, porque já é a medida certinha que eu gosto. Eu furo ela aqui, ó, com o dente. Tá vendo? É a medida certinha. Que eu gosto. Aí o linhaça é só empunhadinho. Maravilhoso, linhaça, viu? Tanto pra você ingerir, quanto passar na pele, cabelo. É maravilhoso. Um punhado de pó de arroz, que eu bato no liquidificador. E uma pitadinha de bicarbonato. Se você lavar seu rosto só com sabonete e bicarbonato, vai ressecar sim. Vai começar até a descamar, tá? Ó, sabonete. Pode ser qualquer sabonete, tá? Não precisa ser sabonete... Pode ser sabonete em pedra também. Pode sim. O segredo tá no óleo. Essa aqui é a minha esfoliação diária, vamos dizer assim. Quando eu uso bastante maquiagem, eu costumo esfolio. Toda vez que eu usar maquiagem, eu esfolio. Mas eu não tenho usado muita maquiagem ultimamente, não. Tô tendo tempo nem pra me maquiar. Ó. Movimento circular. Pele perfeita, meu amor. Pele de seda. Perfeita. Limpíssima. Clareia. Óleo de riso, o maior rejuvenescedor que eu conheci na vida. Não tem pra ninguém. E olha que eu já usei muito produto caro. Nunca mais usei produto caro. Nunca mais comprei produto caro. Eu tenho porque eu ganho, né? Cavalo ganhado. Mas eu comprar, nunca mais. No início do meu canal. Quem lembra aí do início do canal, eu só usava produto caro na minha pele. Na luta contra o melasma, Lancome, Estelauder, Clinique. Nunca tive resultado. O produto na pele. A pele ficava viçosa, né? Porque criava aquela camadinha. Lavou. Acabou o vício. Ó. Vou colocar um pouco mais de óleo de linhaça. Um pouco mais de pó de arroz. Que é pra esfoliar mais a pele, tá? Sentir a necessidade de esfoliar mais. Pera aí que você vai ver o resultado. A palma da mão, ó. Ó. Isso aqui não é dica pra quem tem dinheiro ou pra quem não tem dinheiro. Isso aqui é dica pra quem quer ver a melhora da pele independente de dinheiro, tá? Agora, pra quem não tem, é maravilhoso, né? Porque a pessoa vê que pra melhorar a pele não precisa ter dinheiro. Quem tem dinheiro, se quiser gastar, fica à vontade. Quem tem dinheiro, vai nas dermatologistas, né? Faz aqueles peeling lá. Que eu nunca fiz. Eu tenho vontade de fazer. Mas eu nunca fiz. Porque eu ainda não tive nenhuma dermatologista, assim, que... Por exemplo, eu tenho vontade de fazer o CO. CO2. Aquele... Aquele... Ai, meu Deus. Esqueci que vai... Um aparelho, assim, que vai queimando a sua pele e depois descasca tudo. Eu tenho vontade de fazer aquilo ali. Mas aqui na Suíça, eu não sei nenhum lugar que faz aquilo. E também não confio muito nos médicos daqui. E quando eu vou no Brasil, eu nunca tive tempo, né? Nos últimos três anos que eu tava frequentando muito o Brasil. Era por causa da minha casa. Por causa da minha construção. Não tava de férias. Então, não tinha tempo. Mas, quando eu levei a Luana pra fazer a cirurgia dela. Eu vi que lá no hospital, na antiga clínica, Corpus. Acho que é isso o nome. Onde o doutor Lúcio opera? Aí, eu tava na sala de espera lá com a Luana. A Luana tava operando, eu tava esperando ela. Eu vi na porta, assim, escrito que alguém ali naquela sala faz o CO2. Esqueci o nome do trem. É um peeling. Daqueles bem agressivos, né? Queima toda a sua pele. Eu vi a Luciana do Pé fez, gostou. A Marisa fez, gostou. Mas, as duas falaram que, apesar de ter gostado do resultado, que é muito, muito sofrido. Muito dolorido. E, ai, preguiça, viu? Mas, que eu tenho vontade, eu tenho sim. Quem sabe, um dia, eu consigo estar no Brasil e ter um tempinho pra ir lá na clínica fazer. O próprio Lúcio, o doutor Lúcio, me indica. Tá vendo? Hoje eu tô dando uma esfoliada a mais. Um, aproveita e vai no lábio também, ó. A pele fica puro bebê, meu amor. Então, vamos lá. Você aí, que tem dinheiro disponível pra comprar produtinhos, agora aqui, ó, acabou de esfoliar, massagiou bastante, você que tem dinheiro, você pode pegar uma vitamina C e por cima aqui, ó, por cima aqui, você faz bastante massagem, deixa cinco minutinhos e enxaga. Você aí, que não tem dinheiro, pega o óleo de rícino, tá? Pega um punhadinho de óleo de rícino, aplica principalmente aqui na área dos olhos, ó, concentra ele todo aqui na área dos olhos, depois você vem fazendo assim, ó, vem abrindo. Assim, deixa ali três, quatro, cinco minutinhos e depois enxágua. Não tem pra ninguém, tá? Não tem pra ninguém. É o melhor antirrugas que eu provei na minha vida. Eu não fico sem, são nove anos de canal, nove anos que as pessoas me vêem usando e indicando aqui. Tem de todas as formas, eu compro com vidrinho, eu compro assim, eu prefiro assim, porque assim é a dose certinha, tanto pro cabelo quanto pra minha pele. Mas pode comprar o vidrinho de cacau, pode ser aquele da farmácia, pode, pode. Se você comprar num lugar de produtos naturais, né, que é o óleo da mamona, o óleo de rícino, é a mesma coisa. Melhor ainda, tá bom? A tudo que o homem colocou a mãozinha ali, dá uma misturada. Mas agora, ó, eu particularmente, eu tenho, né, até porque eu ganhei essa vitamina C aqui da marca Naturale. Ganhei da Alice, ó, coloquei um punhado aqui na minha mão. Vou misturar. Vou aplicando, ó, com massagem. Colocar mais um punhado. De preferência, faz isso antes de dormir, tá? Eu tô fazendo de manhã, porque eu não tô tendo tempo de cuidar à noite. Porque quando a Luana chega, eu já tô cansada. E tá chovendo lá fora, não vou me expor, não vou me expor ao sol nem nada. Então, eu faço. Quando eu vou ficar em casa, não vou me expor ao sol, eu faço sim durante o dia. Mas quando chega o verão, que tem sol lá fora, que eu sei, que mesmo que eu não for sair de casa, eu vou cuidar do jardim, eu vou cuidar do terraço, é só à noite. De manhã, eu lavo bem lavadinho, enxago bem enxaguadinho e protetor solar. Desce aí pro pescoço, tá? Pode descer aí pro pescoço. Você pode fazer isso aqui no seu corpo todo. Ai, Cacau, eu tenho mancha nas pernas. Faz isso aqui. Eu vou passar, vou fazer um vídeo indicando. Tratamento pra tirar manchas de ferida, pereba, picada de pernilongo, picada de bicho. Quando a gente tem aquelas alergias a insetos, que quando eles ficam, a gente fica toda perebenta. E aí, nós que temos pele cabocla, mancha mesmo. Coisa mais fácil do mundo tirar, tá? Não faz milagre, né? É claro que você não vai fazer uma vez e as manchas vão sumir, não. É independente de caseiro ou não, tratamento pra você clarear qualquer tipo de mancha é progressivo. Mas nem se você for lá fazer o CO2, sei lá como é que é o nome do asco, vai tirar todas as suas manchas, dependendo de como são as manchas. Não vai tirar com uma vez que você fizer, não. Tem que persistir, tá? É claro que manchas de picada de inseto e tal, é mais fácil. Sai mais rápido. Mas melasma, idade, igual alguém comentou assim, aí eu vim assistir seu vídeo, mas eu já sei que não tem nada que clareia mancha branca nos braços, nas pernas. Sabe de nada, inocente, aqui ó. Ó, 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 as manchinhas brancas do meu braço praticamente sumiram, tá? E isso porque eu não faço todos os dias, porque eu tô economizando o produto pra ele não acabar. Mas depois de maio que eu voltar na casa da minha sogra, eu vou trazer um estoque do produto que tá tratando as manchinhas brancas, que é da idade, principalmente eu que gosto muito de sol, e você vai ver. Espera que eu vou dar a dica. A gente tá aguando aqui, tá bom? Água fria. Água mais fria possível. Isso aqui é um cuidado, gente, pra você que tá com a pele muito ruim, fazer dia sim, dia não. Aproveitar que eu tô com a mão na massa, peguei mais um punhado de pó de arroz aqui, vou colocar óleo de linhaça e já vou fazer nas minhas mãos e braços também. Como eu te falei, você pode usar no corpo todo, tá? Óleo de linhaça, ele é muito rico em vitamina E. Ó, fiz uma farofinha. Vou esfoliar minhas mãos, eu vou esfoliar só a mão aqui pra vocês verem a diferença entre o braço e a mão. Tem que tomar cuidado na hora de vocês verem, porque o marido em casa, ele simplesmente entra. Depois que ele entra, ele pergunta, você tá gravando? Eu tenho que arrumar minha casa. Ó. Ó. Nem tirei o produto ainda, você já vê que a mão tá mais clara, ó. E a tendência é ficar avermelhada. Deixa eu fazer aqui e já volto. Fazer aqui no braço. Movimento circular, ó. Vai e vem. Circular. Vai e vem. Manchinhas de sol. Vai clareando tudo. Faz uma baguncinha. Uma pia, viu? Mas... Pode fazer no seu pé, nas pernas. Eu faço na bunda. Agora tá chegando a hora de eu começar a tratar a pele. Ó, ainda cata aqui, ó. Minha pia tá limpinha. E agora tá começando a... Chegando a hora de eu fazer minhas esfoliações na bunda. Chegando o verão, biquininho. Dá uma melhoradinha na bundinha. Fica tudo com a pele bonita. E aí vem o solzinho, dá aquela bronzeada, fica mara. Ó. Esse aqui eu tô esfoliando, tá? Eu vou mostrar o produto que eu passo depois, pra tratar a pele. Enquanto eu não tinha ele, eu passava óleo de linhaça, eu passava óleo de abacate. Tudo que o teórico é rico em vitamina E é bom pra pele. Vitamina A, vitamina E. Mas, como eu descobri esse produto, que eu não sei o nome dele em português. Mas vocês sabem aí, que vocês já cansaram de me falar, inclusive. Mas eu sempre esqueço. A clarinha tá tratando as manchas brancas do meu braço. Dos meus braços, das minhas pernas. E eu não uso ele todo dia pra economizar. Porque eu uso debaixo do chuveiro, sabe? Eu tomo meu banho, esfolio minha pele lá, debaixo do banho assim. Como eu tô mostrando aqui pra vocês, mas lá debaixo do banho. Eu tô fazendo aqui antes do banho, porque eu não tenho como fazer isso debaixo do chuveiro, né? Eu mostro debaixo do chuveiro quando eu vou... Quando eu vou fazer vídeo de cabelo. Aí dá pra fazer, debaixo do chuveiro. Mas de pele não dá. Eita! O lá na pintou o cabelo dela aqui. Ela faz uma barrença. Ó, a pele já fica... O efeito você já vê na hora. Aqui, ó. Você toca aqui na pele, ó. Parece pele de bebê. De pele da mel. Claro que tá vermelha, né? Porque eu fiz uma esfoliação relativamente forte, né? Porque o pó do arroz esfolia bem. Mas você tem que pôr o tratamento depois. O óleo que já faz junto aqui já ajuda, ó. Se você não tiver nada pra pôr depois, tá bom assim. Mas se você puder passar aqui em cima agora. À noite. Se for o caso de ser à noite. Uma vitamina C. Um retinol. Pode passar. Eu vou passar o produto aqui que eu vou mostrar pra vocês. Que eu já mostrei. Mas vou mostrar de novo. Esse aqui, ó. Em alemão é Tebaum. Vocês sabem o nome. Vocês viram e mexem e falam aí pra mim. Eu esqueço. O nome desse... Desse... Desse óleo que sai da... Que é extraído de uma árvore. Ai, meu Deus. Eu vou tentar pesquisar. Porque senão o vídeo vai ficar confuso. O que eu compro é assim, ó. Eu compro não. Eu descobri. Eu já conheço o óleo. O óleo, né? Que é bom pra muita coisa. Micose e tal. Mas ele assim, ó. Em forma de uma pomada. Eu descobri lá na Alemanha. Quando eu visitei minha sogra pela última vez. Na Rosmann. Gente... Eu não fico sem isso aqui. Então, eu tô economizando o máximo que eu posso pra ele não acabar. Porque eu ainda vou pra minha casa da minha sogra em maio. Aqui, ó. Agora eu uso ele como tratamento, ó. Massageio bem. Ele tem um cheirinho forte? Tem. Mas tudo na vida tem um preço. Primeiro que depois esse cheiro vai absorver e vai sumir. E mesmo que se ele não sumisse. Depois que eu vi. O que que esse troço tá fazendo na minha pele, tá? Amenizando as manchinhas brancas. Que quem tem sabe que é muito difícil de amenizar. Que dirá curar. Pois a minha pele do braço praticamente não tem mais manchas brancas. E é isso aqui. É isso aqui. Cacau, onde eu moro não tem a pomada. Só tem o óleo. Pode ser o óleo. Não é a forma do produto. É o T-Bound, tá? Passo no rosto. No colo. Gente, eu tô impressionada. Porque as manchinhas brancas do meu braço estão sumindo. Meu braço já tava bem pintadinho. Olha minhas mãos, ó. 51 e 3 anos de idade. Não tem plástica pras mãos, né? Então. Isso aqui agora eu poderia passar na minha pele também. Mas hoje eu estou usando a vitamina C, né? Pra finalizar. Eu uso isso aqui. Daqui até os pés, debaixo do chuveiro. Eu só quis colocar ele aqui nesse vídeo. Porque como eu esfoliei a mão e os braços. É ele que eu gosto de passar. Porque é ele que está tratando as manchas brancas, tá? As pintinhas brancas. Eu vou lembrar o nome em português. Pra pôr nesse vídeo, senão vai ficar muito confuso. Por que que eu tô usando essa vitamina C assim? Aqui é vitamina C e E, tá? Apesar de eu ter amado este produto. Ele mela. Ela deixa a pele melada. E eu não suporto. Como eu só uso vitamina C à noite ou nos dias que eu não vou sair. Mas eu não suporto nada que deixe a minha pele melequenta, melada. E ela deixa a pele melada. Então, eu descobri uma forma de usar sem ficar com a pele melada. Aqui, tá vendo? Ó. Ela tá aqui na minha pele. Eu incluí ela na hora da esfoliação. Enxaguei, enxaguadinha. Ela tá aqui, tá tratando. E a minha pele não está melada. Bom, agora eu vou tomar um banhozinho ali. Minha pele já tá totalmente tratada. E durante o banho mesmo eu coloco a minha pomadinha, tá? Volto já. Não esquece de clicar no joinha, ó. A pele já tá aqui. Só o gramur. Quem viu e quem vê essa pele, né? Eu tinha um mapamundi no rosto. Tomar um banho e já volto. Mete o dedo no joinha. Iiii, caiu tudo aqui. Tô falando baixinho, gente. Porque a Mel tá dormindo, viu? Nossa, ó. Tem que ir arrumar a minha casa. Aproveitar que ela dormiu pra arrumar a casa. Ó, pele limpa. Não passei maquiagem. Hoje eu não tô com vontade de me maquiar. Só passei um batomzinho. A pele tá num visto danado. Pra quem tem melasma, você tem que lembrar que você precisa tratar isso de dentro pra fora também. O próprio óleo de linhaça dourada vai ajudar a tratar o seu melasma de dentro pra fora, tá? Uma colherinha toda noite antes de dormir. Você vai tratar gradativamente a sua pele, o seu cabelo e as suas unhas de dentro pra fora, tá? Tem vários tratamentos que a gente pode fazer. Cuidar da pele, do cabelo, das unhas de dentro pra fora sem precisar gastar uma fortuna. Quem viu e quem vê a minha pele... Ó, eu vou puxar o zoom aqui. Ó. Ó. Isso é o que sobrou do melasma. Eu já recuperei essa pele praticamente 100%, mas depois de um micro agulhamento e depois do lifting o melasma voltou aqui na lateral, mas ó, já clareou bastante. Eu tinha quatro sobrancelhas. Eu tinha aqui, ó, em cima no nariz. Eu tinha bigode, eu tinha cavanhaque. O meu melasma vinha até aqui, no meu colo. Nada faz milagre, tá? A única coisa que chega quase perto do milagre que eu conheço, mas que eu não tenho coragem de fazer porque é muito caro, chama-se exoplastia. E nem a exoplastia faz milagre de um dia pro outro. Você faz e aí você vai ficar lá igual uma múmia, se alimentando com um canudinho, não pode rir, não pode falar, né? Não pode dormir de lado, porque é um ácido muito poderoso que vai praticamente arrancar a sua cara e vir uma cara nova, tá bom? Mesmo assim, ele não faz milagre. Mas nós, meros mortais, que não temos dinheiro pra pagar esses tratamentos caríssimos, a gente pode sim conseguir uma pele viçosa, bem tratada, independente se perfeito ou não. Mas ó, eu não tenho espinha, eu não tenho cravos. Por quê? Porque eu trato da minha pele sempre, sempre. Não adianta você comprar produto caro e aplicar em cima de uma pele suja. Não adianta, não adianta. Não adianta. Se você não aprender que o segredo está em tratar de dentro pra fora e manter a sua pele sempre limpa, com uma boa esfoliação, esfoliação é uma coisa. E peeling. Esfoliação é uma coisa, peeling é outra, tá? Isso que eu passo aqui pra vocês, que é o que eu faço sempre, é uma esfoliação com produtinhos naturais. Pó de arroz, que eu pego o meu arroz, bato no liquidificador e transformo ele num pozinho. Óleo de linhaça dourada, que eu compro no supermercado. Óleo de abacate, que eu compro no supermercado. Tudo prensado frio, porque o quente atrapalha as propriedades dos olhos. Principalmente óleo de rícino, pra quem quer rejuvenescer a pele, né? Não quer dizer que você vai usar o óleo de rícino e vai perder a aparência de 70 pra 20. Eu não falo de milagre. Eu falo de coisas que vão te deixar muito mais satisfeita com a sua pele, sem que você precise ter dinheiro pra isso. Então, esses tratamentos que eu passo pra vocês aqui, eles são tão bons, tão bons, que eu já vi dermatologistas e esteticistas repassarem as dicas aí no YouTube, tá bom? São nove anos que eu mostro pra vocês aqui o que que eu faço. Cacau, cadê os vídeos de dica? O canal mudou o foco? O meu canal nunca foi canal de dica. Nunca. Pelo contrário, os dois primeiros anos do meu canal praticamente nem tinha dica. Tinha uma ou outra. Mas sempre foi mais falando da minha vida, mostrando a minha vida, respondendo sobre o meu caráter, a minha personalidade. O meu canal nunca foi um canal de dicas. Mas os vídeos de dicas são os vídeos mais visualizados. Quase três milhões, três milhões, dois milhões, um milhão. Porque realmente as dicas são boas. E não sou só eu quem falo. Vocês leem os comentários, os depoimentos das pessoas, agradecendo, dizendo que a pele mudou, que a pele é outra. Então isso aí não tem satisfação melhor, maior pra mim, tá? Pra quem grava um vídeo simplesmente mostrando aquilo que realmente usa e não um vídeo só pra atrair inscritos e visualizações. Eu poderia fazer isso, porque são os vídeos mais visualizados e que rendem mais dinheiro, tá? Mais bem pagos. Enfim, fica aqui a minha dica. Não espere milagre. Espere perseverança. Foque na perseverança. Lembra que você tem que tratar de dentro pra fora também. Eu tenho tomado isso aqui, ó. Que é um... É um... Ai, meu Deus. Enfim, não tem no Brasil, não. Eu compro na Alemanha, pago menos de dois euros. Aqui na Suíça tem no COOP. Eu já deixei na comunidade do canal. Só que custa quinze, né? Sei lá quantas vezes mais cara. E tem ajudado bastante nascer cabelinhos aqui, ó. Que eu sou meio calvinha aqui. Já essa calvície aqui é de família, tá? Eu pretendo, se isso aqui não resolver, porque quem me indicou disse que eu provasse um ano e depois eu decidisse se eu ia pra Turquia ou não pra cobrir essa calvície aqui. Não sei. Eu tô gostando bastante. E ele não ajuda só no cabelo, ele ajuda na pele também, tratando por dentro. As unhas. Eu nunca tive problema com unha. Minhas unhas são... Pelo contrário. Tem gente que até acha que é de gel, de tão forte que é. Mas não, é natural mesmo. Mas enfim. Fica aqui a minha diquinha. Se você tá com a pele muito ruim, eu indico que faça pelo menos de dois em dois dias. Se você tá com a pele mais ou menos uma vez por semana. E se você, conforme for vendo que a pele já melhorou, faça aí de uma vez por semana, de dez em dez dias. E eu prometo voltar ensinando uma esfoliação um pouco mais abrasiva pra quem tá com a pele muito, muito, muito ruim e não tem dinheiro pra ir no dermatologista ou numa esteticista fazer esses tratamentos caríssimos a laser e tal. Tá bom? Não precisa não. Se tiver dinheiro é bom, né? Vai lá, senta na cadeira e elas fazem tudo. Mas não quer dizer que você também não pode melhorar a sua pele com produtos que você tem, ó, dentro da sua casa. Eu já passei aqui, mas eu vou repetir. Tá bom? Um beijo da Cacau e aguardem que tem dicas novas. Eu tô testando pelo menos três dicas diferentes aí. Eu vou gravar assim que eu achar que deu resultado. Eu já acho que deu resultado. Mas eu prefiro testar mais um tempo porque, né, já que eu vou gravar pra vocês eu preciso ter certeza absoluta e bater o martelo. Pode fazer que você vai amar que é o que acontece nos vídeos de dica que tem aqui que vocês fazem, volta e fala nossa, eu fiz e resolveu mesmo. Quanto a dica das manchas no braço, ó, eu acho que aqui a luz tá melhor. Elas acabaram? Não, ainda tem uma outra. Mas elas amenizaram oitenta por cento, tá? Meu braço tava bem cheio de pintinhas brancas. Amenizou aí pelo menos setenta por cento. E olha que não tem muito tempo que eu tô usando e eu não uso todos os dias. Eu uso dia sim, dia não. Às vezes eu dou uma variada, pego óleo de linhaça, pego óleo de abacate pra economizar o produto. Até eu voltar lá e poder comprar, sei lá, uma caixa porque eu quero ter estoque pra eu poder usar todos os dias sem medo dele acabar e eu ficar sem. Um beijo. Tebalm. Eu vou pesquisar aqui agora. O que é tebalm em português? Pera aí. Achei! Melaleuca. Cacau, não tenho. Aqui onde eu moro não tem essa pastinha, essa pomadinha de melaleuca. Pode ser o óleo. Pode ser o óleo, tá? Mistura o óleo de melaleuca no pozinho de arroz. Vai lá, faz a massagem, depois enxágua. Só enxágua, não passa sabão nem nada. Não lava, não tira não. Só enxágua e vai dormir. No dia seguinte você toma banho. Não toma sol ali por cima não, tá bom? Depois você me conta. Fui. Tchau, meus amores. Deu joinha, né? Preciso lembrar do joinha não. Obrigada, viu? Pelo carinho. Conta aqui pra mim se você já fez dica de pele minha, se você gostou, se você não gostou, se você achou que a sua pele melhorou, se você achou que piorou. Conta aqui pra mim, que eu amo. Uma coisa eu te garanto. A minha pele, quem viu e quem vê. Eu gastava muito dinheiro com produtos caríssimos, tá? Nunca tive resultado. Mas sabe por quê? Porque eu não sabia que o segredo era aplicar aqueles produtos caríssimos em cima de uma pele limpíssima, né? Só essa foi a única diferença. E os olhos, tá? Que me ajudaram a ter uma pele mais saudável, mais viçosa, independente do que eu ponho em cima dela no final da limpeza. Agora eu vou embora. Um final de semana maravilhoso pra todos nós que merecemos. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, amores! Tchau, amores! Tchau, amores! Tchau, amores! Tchau, amores!